Muito bem, pessoal, muito bem, estamos aqui, mais um vídeo aqui, eu e o Marcos Corrêa, para a gente bater um papo com vocês sobre conceitos importantes sobre fundos imobiliários. Mas antes de começar, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem um comentário, dar aquele joinha. E olha, o pessoal da Suno preparou aí três e-books para vocês, três, vou repetir, um, dois, três. Vamos lá, Marcos, é o e-book de fundos de tijolos, é um guia para explicar sobre os fundos de tijolos. A gente tem um de fundos de papel também, para explicar sobre como funciona. E agora a gente tem também um de fundos de fundos. Então, se você quiser entender como é que funciona esses três segmentos, a gente tem um e-book específico para cada um. Então, a gente dedicou bastante tempo para cada um. Muito bem, é isso aí, então baixem aí, tem muito conteúdo para vocês gratuitamente. Ô Marcos, vamos falar do carro-chefe dos fundos imobiliários, que são os fundos de tijolos, os fundos de renda, aqueles fundos que eu posso ir lá, transitar pelo imóvel do meu fundo, passar na porta, ir lá e bater na porta para ver se está todo mundo lá. Vamos falar um pouquinho sobre esses fundos aí. Como é que você acha que, como é que começou toda essa história com os fundos de tijolos e como é que a gente está caminhando para o futuro com esse segmento? Eu acho super interessante. As pessoas, quando pensam em fundos imobiliários, automaticamente pensam em imóveis, que são os fundos de tijolos. Depois a gente fala um pouco dos outros tipos. Mas assim, antes, a gente começou com uma indústria que focava em ter um único imóvel, era uma gestão focada naquele imóvel pronto, acabou, era uma gestão menos flexível e extraindo o valor do imóvel. E a gente tem ainda alguns desses fundos. Inclusive, eu estava até olhando ontem um pouco sobre o Shopping Park e Genópolis, que é um dos primeiros fundos imobiliários, é um dos que tem um caso de sucesso muito grande, desde lá de trás, teve uma valorização expressiva. Mas com o tempo, essa forma, essa modalidade foi mudando um pouquinho. Então, a gente saiu um pouco desse negócio de gestão passiva, um único imóvel, foi virando um pouco mais de gestão ativa e portfólios muito grandes. Então, hoje, a gente tem fundos com 30 imóveis ou até mais, tem quase 100, tem uns que tem quase 100 imóveis. Então, a gente tem um portfólio bem mais dinâmico e bem mais recheado, bem mais diversificado também. E mais do que isso, Marcão, é que você tem hoje vários segmentos dentro dos tijolos. Antes, era 70% do mercado só lajes comerciais, só corporativo. Hoje, você tem galpões logísticos, industriais, shopping centers, hospitais, escolas, supermercados, vários outros segmentos que podem ser explorados. Então, evoluiu. E como toda evolução, como você mesmo pontuou, há ajustes que devem ser feitos. Você deve calibrar as expectativas entre quem oferece o produto e quem usufrui do produto. Então, aos poucos, a gente vai evoluindo com a nossa indústria de fundos imobiliários. É bem diferente, realmente, aquilo que era o ponto de partida, aquilo que foi, na verdade, o ponto de partida, com o que nós temos hoje. Mas, Marcos, só para a gente concluir essa parte de fundos e tijolos, você acredita que há espaço para outros setores ainda chegar? O pessoal está falando aí de posto de gasolina. Não, com certeza. Acho que, se é imóvel, praticamente dá para fazer alguma coisa com isso. Dá para virar um setor em fundo imobiliário. Então, os de postos de gasolina, pode ser que seja. Tem aí um projeto para vir um. Então, talvez seja a porta de entrada para esse tipo de setor. A gente tem fundos que têm um ou outro restaurante. Então, talvez, restaurantes podem ter também. A gente já falou de farmácia. Apesar de não ter farmácia, é um assunto que já foi falado de possibilidade. Então, assim, tem muitas possibilidades de tipos de imóveis. Ainda mais se a gente for comparar com os REITs nos Estados Unidos, que tem ainda mais um monte de categoria, como presídios, florestas e mais um monte de coisa. Então, com certeza, a gente tem um potencial muito grande de novos setores, mais coisas para a gente explorar em fundos imobiliários. E não podemos esquecer, fazendas já chegaram, data centers já chegaram. Então, muita coisa aí surgindo. Então, realmente, é uma indústria bem diferente. A evolução nesses quase 30 anos foi bem significativa. Por falar em evolução, nós temos também os fundos de recebidos. E na minha época, Marcos, quando você ainda era muito jovem, só se preocupava em assistir o Chaves. Você já assistiu o Chaves, Marcos? Eu assisti bastante. Isso, isso, isso. E quando você assistia só o Chaves, eu estava aqui, mas eu assistia também junto com você, a gente só tinha pouquíssimos fundos de recebíveis. Era menos de 5% do mercado. E hoje, Marcos, quase 40% da indústria inteira são fundos de recebíveis. Vamos falar um pouquinho sobre esse segmento também. Lembrando que pode baixar o e-book. Já falamos de tijolo, já falamos aqui de crista, tudo aí embaixo para vocês baixarem. Vamos lá. Esse setor de recebíveis é até curioso, porque nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, começou a voltar também um monte de emissão. Então, eles no passado, agora, nesses últimos anos, já foram monstros de captação, de crescimento, se tornaram o maior setor, e agora voltaram de novo com muita força para captar mais dinheiro. Mas só para voltar um pouco, o que é esse fundo de recebível? Então, quando eu falei lá no começo que a gente tinha os fundos de tijolos, os fundos de imóveis, a gente tem os fundos de recebíveis que não são investimentos diretamente em imóveis, mas são investimentos em dívidas atreladas ao mercado imobiliário. Então, você está investindo mais no crédito quando você está falando desse setor. O que é bem interessante, ainda mais quando você vê o crescimento que está tendo nos últimos anos nesse setor. É um setor que tem um rendimento mais alto, porém, ele tem um motivo para isso, ele é mais reativo à inflação, ao CDI, ao indexador que tem dentro do portfólio, e acabou virando aí um setor que muita gente gostou. Todo investidor tem aí, pelo menos, uma parcelinha de fundo de papel. E o fundo de recebível, o que está dentro dele é essencialmente renda fixa. E como o brasileiro gosta dessa previsibilidade, você tem uma casca de renda variável dentro de ativos de renda fixa. Então, dá uma combinação que o brasileiro gosta. Só para simplificar, o fundo de recebível, eu gosto de falar como uma fonte de financiamento. Então, se alguém quer fazer uma expansão de um shopping center, eu posso usar um recebível, ou seja, emitir um CRI para financiar. Então, eu acho que ela é uma mola propulsora, sim, para o desenvolvimento do país. O fundo de renda já é um ativo mais performado, mais específico. Então, ele é para geração de renda mesmo. Ele é um objetivo claro de aluguel. E o fundo de CRI, ele tem essa característica de financiamento. Por falar em financiamento, por falar em desenvolvimento, nós temos também uma classe de desenvolvimento imobiliário. Ainda não cresceu muito no Brasil, mas deve ganhar muito espaço aí com o tempo, que são os fundos de desenvolvimento. Não é, Marcos? Fala um pouquinho para a gente aí. É, desenvolvimento é construção. Então, são fundos imobiliários que focam na construção. Hoje, se a gente for olhar o que a gente tem de disponível, na verdade, a maioria do que a gente tem não é disponível ou não é tão acessível. Muitos dos fundos de desenvolvimento são mais restritos, mas a gente tem um ou outro ali que está para o público em geral. Eles acabam até sendo um pouquinho mais híbridos do que puramente de desenvolvimento, mas são fundos que buscam ali construir casas para depois vender, construir outros empreendimentos, prédios para depois vender. Normalmente, esse é o objetivo desse tipo de fundo. Se a gente for olhar um pouquinho no molde tradicional do fundo imobiliário de desenvolvimento, é aquele que pode demorar um pouquinho para entregar realmente aquele resultado maior que a construção geralmente proporciona. Porque tem todo aquele crescimento do desenvolvimento daquele empreendimento para depois chegar na venda, para depois colher os frutos. E até porque, como o mercado gosta bastante de ser rentista, tem essa hibridez em algum desses fundos para poder trazer um pouco mais de renda recorrente enquanto vai maturando ali os empreendimentos que estão construindo. Então, o que a gente tem hoje é um pouco mais híbrido assim, os restritos que normalmente são os mais puros de desenvolvimento e quem sabe, quem sabe aí já não cresce mais daqui para frente esse setor. Você foi cirúrgico aí no comentário. Como o fundo imobiliário no Brasil se desenvolveu ancorado na renda recorrente, um fundo de desenvolvimento, ele consegue fazer isso, mas naquele jogo de equilibrar prata, é sempre mais difícil para ele. Por isso que alguns fundos de desenvolvimento que existem hoje são pouco conhecidos, porque eles são de prazo determinado, eles têm começo, meio e fim, eles são específicos para atingir determinados projetos, acabando conseguindo entregar um rendimento maior, mas dentro do final do ciclo. Então, é algo natural que você pontuou, que eles buscaram uma estratégia um pouco mais híbrida para contrabalancear essa questão. Bom, nós temos também os FOFs, né, Marcos? Que também tem e-book aqui para baixar. Os FOFs, essas cestas imobiliárias aí. Todos os gestores hoje, praticamente, têm seus FOFs na prateleira. Vamos falar um pouquinho desse setor também. Vamos lá. Então, fundos de fundos são fundos imobiliários que investem em cotas de outros fundos imobiliários. Então, basicamente, é você colocar o dinheiro na mão de um gestor e esse gestor, que é um profissional na área, ele que vai ter a responsabilidade de fazer a gestão dessa carteira. Ele que vai selecionar os fundos que ele vai comprar, os que ele vai manter na carteira, os que ele vai vender. Então, você meio que terceiriza a responsabilidade de escolher os fundos para um gestor profissional. O que é interessante para quem não entende ainda muito bem de fundos imobiliários, quer dar aqueles primeiros passos, ou também para aquelas pessoas que realmente não querem montar uma carteira, quer colocar ali a responsabilidade para o gestor, ele consegue usar esse tipo de fundo imobiliário. Então, ele é muito interessante nesse sentido. Então, é um produto bem interessante que você conta com uma outra pessoa, que é o gestor, para tomar as decisões ali para os seus investimentos. E eu quero finalizar, Marcos, a gente acabou no vídeo aqui, eu quero finalizar com uma provocação para você. Eu tenho comigo que, com o tempo, os FOFs vão quase ser levados a caminhar por uma estratégia também híbrida, mas conhecida mais como head funds. Eles vão aumentar o mandato deles e vão começar a ter um viés mais de multimercado. Porque os FOFs, assim como o original, lá dos primeiros fundos de renda, eles nasceram com uma proposta muito simples. Eu vou ali comprar alguns outros fundos imobiliários, me apropriar daquela renda, procurar fazer algum ganho de capital. Mas eles também foram se sofisticando. Só que eu acho que agora eles chegaram no limite que o próximo passo é caminhar por uma estratégia bem mais híbrida, equivalente a um head fund. Você está de acordo comigo e fica à vontade de discordar? Não, concordo. Eu acho que, no geral, os fundos imobiliários estão caminhando para um perfil mais híbrido. Então, os fundos de fundos eram só cotas de fundos imobiliários. Mas a gente já viu que eles gostam de, às vezes, colocar um pouco de CRI ali dentro para otimizar. E agora a gente está vendo, a gente nem deve ter meia dúzia ainda desses head funds, mas a gente está vendo uma entrada desse tipo de produto que nada mais é do que um fundo multimercado, basicamente. Então, é um fundo que tem vários tipos de classes de fundos imobiliários ou outros ativos imobiliários lá dentro. E eu acho que faz todo sentido, porque isso dá uma flexibilidade maior para o gestor aproveitar onde tem oportunidades melhores. Ele não fica travado apenas naquele único produto que pode ser que tenha um momento ruim de fazer investimentos ou de trabalhar com aquele único produto. Então, acho que essa flexibilidade de ser híbrido é bem bacana e acho que vai virar o padrão com certeza. Muito bem, que bom que estamos alinhados. E é isso, pessoal. Mais uma vez, quero agradecer a participação de todos no vídeo. Curtam, assinem o canal. E não se esqueçam, o mais importante é baixar todos os e-books disponíveis gratuitamente para vocês aqui na descrição do vídeo que o pessoal da Assuno preparou com muito carinho. Marcos, obrigado e até a próxima. Valeu! Marcos, obrigado e até a próxima.